Olá meninas, tenho que fazer um vídeo de comprinhas Então vamos começar a mostrar as grifas Eu no ultimo vídeo esqueci de vos mostrar este batom dossier de Johnson Que eu gosto bastante, eu tinha um e já estava no final, não é? Então comprei Ele é assim, vocês não conseguem ver bem a cor, não é? Porque as minhas qualidades de câmara são sempre uma coisa incrível Eu gosto bastante dele, ele deixa assim os lábios meio rosadinhos e depois com uns brilhos super giros É muito giros e depois é batom dossier e os meus lábios estão sempre meio desgrados Eu tenho aquele da Labelo do SOS Mas eu confesso que para o dia a dia eu prefiro usar este Porque eu gosto muito mais para o batom assim chegar aqui e é rápido, não é? Do que andar com o outro que quer assim despremer e com esta Não gosto tanto Este aqui é mais rápido, às vezes até durante as aulas do Limex Portanto sempre para o dia a dia gosto mais de usar este O outro, eu gosto bastante para quando me vou maquilhar Porque os meus lábios são sempre uma desgraça, são sempre seis peles e eu meto o outro O outro lip balm E ele faz assim uma película de forma a que quando eu meto o batom não fico a sanitar as peles O que é bom, não é? Bem, depois eu aí há uns tempos encomendei à Atenha da Makeup PT umas coisinhas da NYX Elas não vieram todas porque duas estavam esgotadas Vão vir posteriormente, não é? Quando não tiverem E pronto, vou-vos passar a mostrar as coisinhas Comprei este batom da NYX Que é o 509 Narciso Não vou ver, não é? Não dá, não dá para ver Vocês acreditam em mim, não é? Ele é uma pelusinha super clarinho Embora ele não é tão claro como vocês estão aí a ver Ele é um bocadinho mais escuro Mas ela é super giro Eu tinha visto uma moça brasileira Que eu gosto bastante dos fatoriais dela A usar Ela fez uma make assim, rosinha bebe E eu usei, eu amei, a sério Foi aí que eu disse, olha, eu quero que aguarde um Vocês não vou conseguir ver Mas é isto aqui Ele é um bocadinho mais escuro do que vocês estão a ver Não vai dar para vocês ver Mas tem-se uns brilhinhos super giro A cor é muito bonita mesmo Acho que o único defeito que eu lhe aponto É o defeito já do outro batom da NYX que eu tenho Que, pronto, eu só tenho os mesmos problemas Quando eu passo Notam-se bastante as passagens Estão a ver Fica quase aqueles riscos Sei lá, eu não gosto tanto Por exemplo, quando eu uso um batom Os meus da Avon Os meus da Boticário Eu passo e fica só a cor do batom Como se fosse os meus lábios Não fica aqueles riscos Ou assim, mas estes da NYX ficam E este aqui também ficou Por isso assim, para colocar Eu acho que é preferível usar o pincel E mesmo com o pincel fica-se a notar um pouco É uma pena Depois mandei-lhe ver Na altura eram quatro sombras Mas só estavam disponíveis três Mandei vir a Vanilla Shimmer Que é engraçado que eu estava à espera de outra cor Porque eu vi Quando eu vi lá na... Assim vocês já veem a cor correta Um pouco mais correta Quando eu vi na... Lá no site, não é? É claro que as coisas acabam sempre de ser diferentes Porque o computador não tem todas as cores reais Ou pronto, é diferente Mas eu não, estava à espera de um branco, assim, baunilha, estão a ver assim, meio marulado ou coisa. Mas este aqui é quase que um laranja, um laranja bastante clarinho. É pena que ele veio esfarulado aqui em baixo. Estão a ver aqui, aqui está um bocadinho esfarulado. O que eu fiz foi separar o que estava aqui e com o dedo eu calquei, porque estava a satisfazer. Calquei e parece que ficou melhorzinho. A cor, vocês não vão conseguir ver bem. É este aqui. Vou tentar preparar a luz. Mas pronto, essa cor que vocês estão aí a ver era o que eu pensava que ela era. Mas pronto, ela é assim, bastante brilhante como vocês estão a ver, mas é um bocadinho, é um tom laranjado, digamos assim. É um branco assim da pala-aranja. Eu acho que já tinha dito, quando eu comprei aquela paleta da NYX eu fiquei apaixonada pelo tipo de sombras da NYX. São umas sombras bastante cremosas, bastante bonitas, a durabilidade é espetacular. E então fui lá ver as sombras dos monos que tinha e aqueles quadros e aqueles de... acho que é de 10 ou assim, aqueles maiores. Eu estava assim a procurar depois para o verão. E principalmente laranjas, porque eu acho que ando com a panca das laranjas agora. E... E pronto, acabei por mandar vir e aquela vanilla shimmer foi... Porque eu na altura achava que era daquela cor, mas não é, mas de qualquer forma não está mal. Porque fica bem com aquilo que eu mandei vir. Depois, eu andava... Eu acho que este ano ando meio tola para cores perrantes. Então eu mandei vir este amarelo. Este pelo menos, estão a ver a cor correta. E chama-se Yellow Funk. Estão a ver? Ah, este conseguem ver mais ou menos? Não, ainda não vou meter a mão. Dá para entrar mais ou menos, mas não estão bem. Ele é um amarelo matte. Sem qualquer tipo de shimmer, estão a ver. Pigmentado. Muito, muito bem pigmentado. A qualidade das sombras é aquela que eu já estava habituada da paleta. É muito boa mesmo. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. E depois... E agora... O último mono que eu mandei vir foi... Este laranja aqui. É exatamente desta cor que vocês estão a ver. Chama-se Golden Orange. Também é um laranja matte. Este aqui tem assim alguns brilhinhos. Mas é lindo. Muito bonito mesmo. Eu acho que estas cores são super giras para o verão. Estão a ver. Estão a ver. Talvez não tão pigmentado. Assim, eu acho que aqui continua tão pigmentado como o amarelo. Mas aqui parece um bocadinho matte. E eu comprei assim para combinar as duas. Aqueles looks assim mais arrochados de verão. Embora acho que não vá carregar tanto no amarelo não. Vai deixar assim o amarelo mais apagadinho. E o laranja mais é... Mas eu no outro dia por acaso usei a minha paleta 120 para fazer assim... Um look com laranja e amarelo. Ficou bastante chique. E mesmo... E ela não tem assim... As cores lá não tem tanta qualidade. Não é? Tipo... Não duram tanto. Afino um bocadinho já... Ao fim de umas horas já estão todas... A juntarem-se... Na pálpebra. E já desapareceram um bocado. Mesmo com o potencializador de sombras do boticário. Então... Eu acabei por preferir comprar assim. Para um dia. Até porque no verão nós somos mais. E as sombras têm mais tendência a desaparecer. Portanto é melhor uma coisa com mais qualidade. Não é? Eu como gosto... Estou a gostar bastante desse tipo de cores. Acabei por comprar. Depois... Fui ao... Ao... Jumbo. E vocês sabem... Que eu sou apaixonada... Pelo... Hum... Stay on Eye da Nivea. E que eu não sei viver sem ele. E que o meu... Já só tem uma pontinha muito pequena. Muito pequena. Então... Eu fui comprar outro. Hum... E eu estava a ver que não encontrava a falar sério. É porque eu já tinha ido. Algo pouquinho doce. E agora... O computador tipo... Ficou escuro. Estão a ver? Porque assim... Há muito tempo sem mexer. Bem... E eu comprei. Stay on Eye. É assim... Este aqui. Este... Delineador é... Ele desde... Arrumou os meus outros para lá. E eu leio vários. Já não lhe deu-los há que séculos mesmo. Porque... Isto é espetacular. Vocês colocam isto de manhã. Vocês ficam... Horas e horas... Com... O... O delineado no olho. É que é brutal. Isto... Sério. Isto aqui é... É brutalíssimo. É daqueles retratas. É... É bastante bom. A sério. Eu aconselho. Bastante. Bastante. Porque isto aqui é maravilhoso. O preço. O preço. O preço é para 6 euros. Ou o que que é. É super barato. E... E a sério. É espetacular. Eu digo. Eu já vi. Uma menina. Que achar-se. Que não se... Um... Um cabo. E parecia que não seia nada. E é assim. Ninguém. Nada. É perfeito. Não é. E realmente. No início. Parecia um cabo. Que parecia que não seia nada. Mas é bom. E um conceito de utilização. É. Vocês. Sendo ele novo. É. Passarem na vossa mão. É. É. Está a aquecer. Estão a ver. É. Depois disso. Ele é. Maravilhoso. A passar. É. Super fácil. De aplicar. É. Ótimo. Uma durabilidade. Esplêndida. E. É. É. Na cor 5. Black. Também. Há castanho. Ah. E é assim. É bastante. Eu gosto bastante. É. Aconsendo. E o vídeo já tá a ficar enorme. Depois. Eu tinha um vale de 5€ no goticário. Ah. Então. Eu fui lá. Aproveitar algo. Eu tinha. Bata. de. Enfim. Então eu comprei um batom da Make B que vem nesta caixinha linda. Eu acho maravilhoso. Olhem só a beleza desta embalagem. Eu acho que é bonito. A sério eu acho que está super bonito. Depois ainda tem aqui o brilhante. Super giro. Bem, eu estive desligado. Quanto tanto eu tive uma visita. E como eu estava a falar, a caixa é linda. Super giro. Sério eu gostei bastante. E agora falando do batom em si. Ele tem uma cor maravilhosa. É exatamente a cor que vocês estão a ver. É linda. Acho que assim dizem qual era o batom. É o rosa caixa mesmo. Aquele dos batons perfeitos. É dos batons perfeitos. A rosa caixa mesmo. Ele tem uma cor linda. Eu estou a usar. Ele é a sério. Eu acho que ele é perfeito. Ele é matte. Eu diria. Acho que é assim matte. Super fácil de aplicar. Dura bastante tempo. E é lindo. A sério. O batom é lindo. Vocês não conseguem ver como bonito ele é. Assim. Mas existem bastantes pessoas que... Com câmeras melhores que as minhas. Falam dele. Até porque é assim. Eu confesso. Quando o vi. Também na internet. Lá no... Quando mostram lá as cores. Dele. Eu nunca me chamaria a atenção. Mas. Houve tantas meninas. Tantas meninas. A falar nele. Que eu. Opa. Quis experimentar. E ele realmente. Eu levo. Eu levo a blusa. Porque é logo apaixonada. Quando o passei. Eu vou. Dar aqui uma. Mesmo assim. Vocês não conseguem ver. Quão bonito ele é. Por isso pesquisem. Porque. Existem. Bastantes meninas. Que o mostram. E que veem como é que é. E peçam lá no boticário. Para ver. Porque não pagam por ver. É. Muito. Muito bonito. E agora. Deixa eu tirar. Depois. Eu já andava de olho. Lá. Uns glosses. São assim. Super. Chamativos. Mas que eu achei. Oh pá. São super bonitos. A sério. E mais uma vez. A caixinha. É assim. É maior. E é super bonita. Como simples. Hum. Pois. Hum. Este aqui. É o. O. Orange. Que diz aqui. Onde que está. Tem só. Orange. Que diz. Não tem número. Olhem. Super bonita. A caixa. Tem aqui. O. Brilhantinho. Muito cera. Hum. Ele. Estava a tentar que vocês vissem. Olha. Ele é super. Super. Brilhante. O pincel. Eu achei. Super fofo. Porque. É mesmo um pincel. Estão a ver. É mesmo um pincel. Ele tem tantos brilhantes. Sério. Uns brilhantes super bonitos. Estão a ver. Tipo. Se vocês conseguem ver. Olhem. Vocês estão a ver. Ele a brilhar. Da forma como ele brilha. Aqueles brilhantes assim. Epá. Tem uns brilhantes super bonitos. A pigmentação é ótima. Vocês não estão conseguindo ver. Assim. A cor. Correta. Dá para ver. Que tem uma pigmentação ótima. Ele é. Maravilhoso. Ele é. Maravilhoso. Comprei este. O Orange. Porque. Vocês já sabem. Eu ando com uma panca. Pelos laranjas. E. Comprei o Pink. Que mais uma vez. É uma caixa super gira. Ui. E este aqui. É super. É super. Super. Chamativo. Olhem para isto. E este aqui. Vocês conseguem ver. Estes brilhantes todos. Super gira. Estes brilhantes. Tem o mesmo aqui. O coisinho. As caixas dele. São maravilhosas. O pincel. É igual. Não é. Oi. Estes brilhos. Estão a ver. Estes brilhos. Estão a ver. Se dá para ver. Oi. Desculpa. Ele é lindo. E pronto. Meninas. Estas foram as minhas compras. Estou usando. Banzar demais. E pronto. Espero que tenham gostado. Do vídeo. Desculpa. Porque ele ficou bastante extenso. Então. Tchau. Meninas. Comentem. Subscrevam. Avaliem. E pronto. Tchau.